Neste março, Salvador, o verão está no fim Todo o mato está em flor e me sinto num jardim E sair do abate, como a praia do Flamengo Não de carro, mas a pé, pelas dunas, mato adentro Há de ver belezas tais, que mal dá pra descrever Tem orquídeas, cravatas, água limpa de beber Tchau 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 Tchau